Galera, belezinha? Vocês gostando do vídeo aí, ó, dá um joinha, se inscreva no canal e não esqueça de assinalar o sininho de notificações. Venho mais uma vez aí, ó, mostrando pra vocês aí, um FH200, entendeu? Daqui da empresa aqui, fazendo manutenção nela, né? Tocando embuchamento, entendeu? Tá com muita folga nos pinos, as buchas tão toda comida, entendeu? Aí comprou embuchamento, pino novos, entendeu? Pra trocar aqui, ó, embuchamento aqui de dentro dessa trava aqui, ó, com muita folga, entendeu? Vai ter que fazer o enchimento aqui de solda direitinho, fazer o acabamento pra poder fazer a montagem, entendeu? Aqui também, ó, foi trocado aqui, ó, trocou aqui os buchas aqui, entendeu? Que estavam gastas. Tô fazendo manutenção aí dela aí pra ver se bota a bichinha pra trabalhar. Entendeu? Reformada, só tá suja. Essa amassada aqui o rapaz não quis tirar, entendeu? Aí estão apertando, trocando mangueira, fazendo manutenção dela. E outra coisa também, fazendo manutenção de rolete, entendeu? Ela tem um rolete aqui, ó, foi retirado o rolete já, entendeu? Tá aqui, ó, aqui no chão. Entendeu? Estão fazendo essa manutençãozinha nela, pra poder botar ela pra rodar. Que parado não dá dinheiro não, entendeu? Daí é a vovozana da empresa. Se vocês gostando do vídeo aí, ó, se inscrevam no canal, valeu? Não esqueça aí de assinar lá o sininho de notificações. Isso aí pra me ajudar, ajudar vocês e... E tá aí, ó, a vovozana da empresa. Entendeu? Uma das máquinas aí, relíquia, ETS. Ele é tanque total control system. Valeu, gente? Um abraço aí, ó. Ali também tá meu xodozinho, né? Aí mostrando pra vocês aí, ó, um pouco da empresa aí de terraplanagem. Da Lau Terraplanagem. Valeu, gente? Um abraço aí, ó. Um abraço aí, ó.